Pronto, como agora? Fala não, papai. Não é por meio. Diga, diga assim, viado, vá. Viado. Viado. Você é viado. Eu sou 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 viado. Eu tô me cansando. Vou voltar, veja. Viu? Ficou bom? Ficou bom. Ficou bom? Ficou bom. Ela é amor. Até na casa. Ficou bom. o 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